Isso aí é seguro? Depois veremos quem serão os vencedores no fim, mas para já um grande espetáculo. É seguro. Estavam previstos a partir de 61 patinadores, 61 skaters para esta corrida, 5K senior men. E depois, não sei quanto é, mas 61 é a provisão para esta corrida, 61 skaters. E eles começam, muitos menores. Na primeira posição, Ian Martin Mendes, Diogo Marreiros, Caleb Winkfield, o americano. Caleb Winkfield na terceira posição, Dylan Scrivens, do Roller Lagos, na quarta. Aí vem os patedores, são muitos, muitos, muitos. Nem todos irão aguentar a prova até ao fim. 20 e 3 voltas para terminar. 23 para o fim. Na frente, o mexicano Mike Paez. Já medalhado em campeonatos do mundo, Mike Paez. Já medalhado em campeonatos do mundo, Mike Paez. Na frente, Chauvin Arnaud Thiem. Chauvin Arnaud, a equipa belga, todos na frente. Tim Sibiet. Matias Voste. Ou melhor, Thomas Voste. e Indra Medard. O líder da classificação geral vem por fora. Com o seu colega de equipa de Bones Skates, Caleb Winkfield. Caleb e Diogo nas primeiras e segundas posições. Vai-se andar rapidinho nesta prova. 19 voltas para o fim. 19 voltas para o fim nesta prova. Agora 18. Iogo Marreiros na segunda posição. Caleb Winkfield vai controlando a cabeça da corrida. Vem juntar-se também mais um patinador do time Bonte. Neste caso, Miguel Bravo. Bonte toda na frente. Equipa Bonte toda na frente. À passagem da meta vão faltar 17 voltas. Dois minutos e meio de prova. Caleb Winkfield, o americano que corre pelo Bonte USA, GTC 2019, é o nome da expedição que este ano vem participar na Europa às provas. Vem por fora também agora Diogo Casimiro. Sai Mike Paez para a frente. Mike Paez na frente. A time Bonte a controlar a corrida. Gabriel Gali entrou para o quinto da posição. Sai da frente novamente o time Bonte. 712, advertência. 712, warning. Luta-se ali pelas primeiras posições na parte da frente da corrida. 13 voltas para o fim. 13 laps to go. Muito atrás vai Pachi Pella, último terço do pultão. 12 voltas para o fim. Vai começar a subir. Vai perto de Pascal Briand, um antigo campeão mundial. Pascal Briand, número 741. Ele já foi campeão do mundo, há muitos anos atrás, agora faz parte da Federação Francesa de Patinagem. Vem agora a subir lugares António Freitas, Dylan Scrivens e também Pachi Pella. Na frente, Gabriele Gali. O italiano Gali a dominar a corrida na frente. Seguida da equipa da Bonte Team. Caleb Weckfield, Diogo Marreiros e Miguel Bravo. Roda-se rápido nesta prova. Roda-se rápido e não se para. Gabriele Gali a dar também na frente. Muita gente a pôr ritmo, sobretudo nas curvas. Estamos a andar a 17.5 por volta. 17.5 por volta. Mike Paez vai olhando para trás. Chauvin Arnaud atrás de Paez. Elton de Sousa a seguir à equipa do Chauvin Arnaud. Os principais candidatos todos bem colocados. Continua a rodar-se a 17 segundos. Vem para a parte da frente. Elton de Sousa. 7-9 warning. Agora Patsy, que ainda há pouco estava atrasadíssimo. Apareceu de repente em primeiro. Quem tem qualidade tem tudo. 6 voltas para o fim à passagem. 6 laps to go. Luta-se ali muito no poltão. Pelas melhores posições. Mais uma passagem. 6 voltas para o fim. 6 laps to go. Agora uma mudança na cabeça da corrida. Mike Paez numa luta enorme ali. Com Miguel Bravo. Elton de Sousa por fora. Gabriel Galli mais por fora. Paez por dentro. Grande luta que vai sendo ali. Está a ficar durinho. 7-2-5 warning. 7-2-5 warning. Movimentação na cabeça da corrida outra vez. É o Chauvin Arnaud que agora vem para a frente. Patsy Péla por dentro passou 4 posições e subiu para o primeiro. Atacou o time Sibiat do Chauvin Arnaud. Mas os colegas não vieram com ele. Vamos aproximando o fim. Faltam 3 voltas para o fim. 7-2-3 warning. 7-2-3 warning. And now 3 laps to go. Elton vai atacando o time Sibiat. Seguido de Patsy Péla. Diogo Marreiros. Gabriel Galli. E Mike Paez. Mike Paez vem fazendo o seu movimento por fora. Não deu. Fica na quinta posição. 2 voltas para o fim. Rodamos a 16 segundos por volta. 16-3. 16-4. Vem Galli por fora. Galli a atacar a posição de dentro. Diogo Marreiros para a Cipéla. Última volta. Mike Paez. Entra também ali. Entra também ali Diogo Marreiros com força a tentar aproximar-se o primeiro lugar. Patsy Péla na frente. Diogo Marreiros vem aí. Vem que não é uma seta. Vem que não é uma bola. Espetáculo. Imbatível. O homem está fortíssimo. Recebeu um toque. E é na quarta posição. Saiu de trás. E vem vencer a prova. Diogo Marreiros. Já está recuperado. Vamos então perguntar como é que ele viu esta prova. Muito emocionante e muito movimentada. Antes de mais parabéns. E como é que foi então a prova? O início foi muito bem controlado por parte da minha equipa. O Caleb protegeu-me bem à frente. Não tive que fazer trabalho nenhum. Miguel a protegeu-me as costas. Mas na parte final o ritmo já nem ia suficientemente alto e é uma prova muito curta. Havia muita gente com energia e tive que ser muito errado andar de um lado para o outro. Andar ali nas batalhas para manter a colocação para a última volta. E ainda tive uns toques com o Michael ali na última curva. Mas consegui sair bem. Infelizmente o Pachi contrai uma lesão na prova de mil metros. E deu para ver que ele não estava no melhor. Portanto uma palavra de força para ele também. Mas falando de mim fico muito contente por ter ganho esta prova e acabar o torneio em beleza. E escrever o meu nome na parede dos campeões mais uma vez. Muito bem. Parabéns ao Diogo Marreiros. Espetacular. Grande sprint. Grande prova. E a vitória no torneio também. E os 750 euros que leva para casa que é logo ali ao lado. Cerimónias de entrega de prémios. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí